Estamos aqui com o Anderson, Anderson Dias, que por pouquinho não é meu parente, mas a gente mora ali pertinho, a gente tem muito papo junto, se conhece há vários anos, é uma das coisas boas da Baixada. Queria mandar um grande abraço para a galera de Santa Rita, o pessoal do terceiro distrito, a galera da Igreja Católica de lá, que teve uma... lá atrás, dentro do meu radicalismo, mudou a minha vida, mesmo sem me doutrinar, foi um exemplo de como o Faça Você Mesmo podia ser materializado numa época em que tinha Dom Adriano Hipólito e está programado um ano inteiro em memória a iniciativa de Dom Adriano. A gente vai falar isso em outros programas aqui.